E a Marinha do Brasil, por intermédio da Capitania dos Portos do Maranhão, esclareceu que não houve nenhuma apreensão de ferribotes na região do Cujupo durante a inspeção naval, mas sim a retenção de um ferribote que foi liberado. A Capitania emitiu o comunicado depois de informações falsas que colocaram aí, colocaram nas redes sociais. Sob a apreensão de cinco ferribotes nesse final de semana, uma equipe da Capitania esteve na ponta da espera para realizar a inspeção das embarcações, a fim de verificar irregularidades e assegurar a navegação à travessia segura. Não houve atraso na chegada e na saída das embarcações, segundo a Capitania dos Portos. Sobre esse assunto, a Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos, MOB, também desmentiu a possível apreensão das embarcações. E lamentou a propagação de notícias falsas. Que é um negócio de fake news, que as pessoas precisam tomar muito cuidado. Agora, para tratar de irregularidade e da qualidade de serviço público, intermunicipal de transporte aquaviário, que no caso é o ferribote, estiveram reunidos há poucos dias representantes do Ministério Público, PROCON, MOB, Capitania dos Portos, EMAP e das empresas Internacional Marítimo e Serviporto. Aqui nos estúdios, eu converso agora com a promotora de defesa do consumidor, Lítia Cavalcante. Doutora Lítia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, tudo bom? Obrigado por você ter vindo. Obrigada, eu que agradeço. Bom, qual é a verdadeira situação desse tipo de transporte, pelas informações que a senhora tem e já verificou em loco, como representante do Ministério Público? Na verdade, a gente já vem com essa luta há alguns anos. Em 2014, nós firmamos um TAC, um Termo de Ajuste de Conduta, onde houve uma melhora na prestação de serviço. Em dezembro, a gente verificou a deterioração da prestação de serviço. A gente observou, nós fizemos uma inspeção, nessa inspeção foi observado o desrespeito ao consumidor no que se refere, não só horários, a gente tem que averiguar, houve as requisições para os órgãos, mas a questão do FERRE, da parte sanitária, a gente chegou e verificou um FERRE extremamente sujo, onde não havia um respeito ao consumidor desconfortável. Todos os aspectos de conforto e de prestação de serviço assinado no TAC se deteriorou. O TAC é de 2014, dezembro de 2014. E hoje, há esse rumor de insegurança. No meu modo de ver, sempre a Marinha do Brasil trabalhou muito bem nesse aspecto. E sempre houve aquela coisa contundente, porque caso haja algum acidente, por falta de segurança, a Marinha seria responsabilizada. Então, nesse aspecto da segurança, eu sempre tive essa tranquilidade. E a gente vê a propagação de muitas fake news, como essa última. Mas também teve uma outra anterior, a respeito de um casco furado. E que a Marinha, isso já é uma fake news, que já foi divulgada em 2015, e agora requentada em 2019, 20, 2020. E isso daí, ela é grave, porque primeiro causa o pânico na população, que utiliza o FERRE boat, mas também, porque também mobiliza todos os órgãos para averiguar aquela notícia, para verificar se ela é verdadeira ou falsa, porque se for verdadeira, é grave. Então, assim, na sexta-feira, nós nos reunimos, como tu colocaste agora, né, a respeito de... já existe o inquérito instaurado. O inquérito é uma apuração civil, feita pelo Ministério Público, onde as providências já se iniciaram com requisições, com tomada de providências, inclusive sanitárias. E agora, no prosseguimento, a gente espera que se conclua tudo isso com uma boa prestação de serviço, com respeito ao consumidor, que eu, sinceramente, me senti muito mal dentro do FERRE quando eu fui fazer a inspeção. E também se conclua com a abertura de um certame licitatório, que é o correto a ser feito. Bom, essa questão, a senhora fala da questão da segurança, essa é responsabilidade da Capitania dos Portos, essa questão da segurança? Sim, sim. A parte de segurança da navegação é da Capitania. As outras questões que tratam sobre a relação de consumo, o serviço prestado, aí sim, no caso, seria a Procom, o Ministério Público, a própria MOB, que fiscaliza. Então, cada um tem... o FERRE, ele é subdividido em vários. Como todo serviço, é dividido em vários aspectos de fiscalização. Então, as maiores falhas, a gente detecta na questão da comodidade, conforto e na prestação de serviço? Não, isso daí já está... para mim, a prestação de serviço, as empresas sabem disso e eu sempre coloquei, eu sempre ajo com muita sinceridade e eu me decepcionei, eu achei um desrespeito ao consumidor, o modo como tem sendo efetivado essas travessias no FERRE, o FERRE, ele faz essa conexão do continente com a ilha, então deveria ter... embora a questão da segurança, você olha o FERRE, como até o próprio comandante falou, o FERRE enferrujado, feio, sujo, aquilo não implica na segurança, implica no serviço. Então, mas é ruim você, você não se sente seguro andando um negócio desse que o FERRE todo enferrujado, com o lixo no chão, o banheiro você não pode utilizar, então quer dizer, aquilo também te dá assim, poxa, se está assim aqui onde eu estou vendo, onde eu não estou, como é que não está? Mas como tem esse trabalho muito contundente da Marinha e o que houve no sábado, foi na verdade uma atuação de fiscalização, como já foi divulgado, e houve também, o que chamou muita atenção e que preocupou ainda mais, foi também aquela colisão que houve em janeiro. E essa questão da colisão, ela não está afeta justamente a questão da segurança? Pois é, normalmente, pelos vídeos, eu não sou experto nisso, quem são, são eles, né? Mas pelos vídeos a gente percebe que houve uma falha humana. No caso da Marinha, ela já tem um inquérito apurando... A apuração é de responsabilidade deles. Dessa situação que nunca houve, mas o que a gente, mais assim, no caso, a minha confiança com a Marinha é de que aqueles ferros não houve uma falha de máquina, por exemplo, não houve uma falha de máquina no momento, o que há indícios é de que houve uma falha humana e que isso vai ser apurado, então é isolado, não é uma coisa que, ah, todos os ferros estão com esse mesmo problema. Então, assim, essa questão da segurança, ele já até colocou o comandante que se em caso, em caso de qualquer possibilidade de risco, a embarcação não sai, não sai. Se detectar qualquer... Qualquer indício de risco não sai, porque isso daí é com eles e eles não aceitam, e eu concordo, tanto que meu trabalho no Ministério Público, que estou há 10 anos no consumidor, sempre foi pautado na prevenção. Então, ele disse, e eu gostei demais, na sexta-feira ele falou, o menor risco pode ser carnaval, pode ser páscoa, pode ser... Não sai embarcação. Então, assim, nesse aspecto nós estamos bem mais tranquilos. Agora, a briga, agora a luta, não é briga? A luta será pela qualidade do serviço que tem que melhorar. Pois é, no sábado, por exemplo, muitas pessoas que tiveram que atrasar um pouco a viagem por causa dessa inspeção, essas pessoas reclamaram. É preciso que essas pessoas entendam que é por uma questão de segurança? Quando é segurança, tem que se entender. Agora, hoje, como está havendo um movimento nos ferros de muitos órgãos, tem o Ministério Público, tem o Procon, tem a MOB, tem a E-MAP, tem a Capitania dos Portos. Então, são muitos órgãos trabalhando junto, para quê? Para que se tenha uma melhor condição de serviço, né? É chato a gente atrasar nossos compromissos, é algo que é inconveniente, mas se é por um bem maior, se é para garantir uma segurança, e a Marinha está ali trabalhando, então seria interessante que as pessoas tivessem a compreensão. Até porque a gente está no trâmite de um inquérito. Está dentro, tudo acontecendo dentro desse inquérito no Ministério Público. Então, toda a solução vai sair dali, seja para uma ação, seja para um processo criminal, ou seja para um termo de ajuste. Há um prazo, um termo de conclusão desse inquérito? A gente tem um prazo pelo Conselho Nacional do Ministério Público, só que de até um ano. Só que isso, inclusive, pode ser prorrogado, mas isso daí não é meu modo desoperante. Meu modo desoperante é de abrir a portaria, instaurar a portaria, fazer todo o trabalho, firmar o TAC ou a ACP, ou entrar com a ação, ou entrar com o processo criminal, e dali averiguar a melhoria. Para mim, no meu caso, nessa situação, o mais importante é a melhoria do serviço e o respeito ao consumidor. Então, é isso que nós estamos trabalhando para que isso se efetive. Nós, em 2014, houve uma melhora. Você vê que os terminais, o Cujupia, quando a espera, a EMAP, houve a reforma, houve a situação da pontualidade. Mas outros aspectos não estão sendo observados. E esses aspectos agora são motivos de inquérito civil. Essa demanda que nós temos agora, por exemplo, próximo final de semana, o carnaval e muita gente vai. É preciso que essas empresas, elas colocam o chamado ferre extra e tal? Inclusive, no próprio termo de ajuste firmado em dezembro de 2014, foi contemplado absolutamente tudo, que a gente pôde observar de gravidade. E no caso de uma demanda maior, sempre haver um ferre extra para absorver essa demanda. Então, existe isso no termo de ajuste, o que não está morto. Mas agora existem outras demandas, mas aquele ainda permanece. Então, eles têm que, sim, colocar um ferre extra para poder absorver a demanda. Agora, o consumidor também tem que fazer o papel dele de comprar o bilhete, com uma certa antecedência, para que na hora não fique aquela superlotação. Porque existe um limite. Cada ferre existe um limite. Existe um limite também para poder você trafegar com as pessoas no mar. Veja bem, é algo que requer extrema segurança. Então, o consumidor tem que se antecipar, que acho que o consumidor já faz isso, ciente do carnaval, que é o caso agora do carnaval, ele já vem fazendo isso. Mas as empresas, as companhias, elas têm por obrigação, isso também está aqui, de colocar uma embarcação extra ou duas, para absorver a demanda, que a gente sabe que é alta nessa época do ano. Agora, nessa reunião que houve na sexta-feira, certamente se discutiu essa questão dessa demanda, agora para o próximo final de semana. O usuário, o consumidor, ele já pode notar algumas mudanças, já, em alguma coisa? Pois é, nós estamos trabalhando nesse sentido. O que eu pedi muito, que foi demandado muito pelo Ministério Público, é a questão da higiene, a questão da limpeza. Porque pontos como conforto, muita coisa vai ser feita agora, a partir de agora, né? E ao carnaval, mas assim, pontos que a gente colocou, primeiro, segurança. Segurança marinha já deu a garantia e isso para mim me dá muita tranquilidade, porque nunca duvidei da capacidade técnica da marinha, nunca duvidei em nenhum momento. Para mim, assim, era algo que é real, a segurança. É como o comandante diz, se houver a menor possibilidade, e eu concordo porque muitas vezes fui tomada até por uma pessoa chata, inconveniente por interditar, evacuar, ir no estádio, não sei o quê, mas é como ele vai na mesma linha e eu vou na mesma linha de raciocínio dele. Se houver alguma possibilidade mínima que seja de um acidente, não sai. Então, essa parte está garantida, eu estou muito tranquila. O Ministério Público, creio que está muito tranquilo. Mas, no caso, de todos os outros aspectos, creio que há melhoria. Vai haver uma melhora agora, mas acredito, porque a gente tem um inquérito aberto, de que o serviço vai melhorar e, como eu volto a falar, a gente vai trabalhar no sentido da melhora do serviço, porque é importante, há o uso direto dessas embarcações, mas também há uma necessidade de se trazer um processo licitatório, onde se possa trazer, inclusive, outras empresas, então, que venham a concorrer. Isso melhora o serviço, o atendimento. Melhora, como foi no caso do transporte coletivo, que o Ministério Público lutou muito e hoje se tem um transporte melhorado. Então, nesse caso, a gente vai lutar para isso, para que haja uma qualidade de serviço, um respeito ao consumidor, que entendo que houve aí um desrespeito mesmo e o processo licitatório. Estamos conversando com a promotora do consumidor, a promotora Alicia Cavalcante. Estamos falando sobre a questão do ferro e bote, a travessia, a ponta da espera, cujube. Bom, nessa situação toda, se vê, por exemplo, muito consumidor, muito usuário, reclamada a questão do preço, que é praticado. Precisa passar de caixa caro, até mesmo em função dessa prestação de serviço, que não há um retorno para aquilo que você paga. Isso se discute também, promotora? Foi discutido isso muito superficialmente. Por quê? Porque o que eles colocam é que eles não têm uma cesta de custo. As empresas não têm uma cesta de custo e que eles não sabiam nem... Eu acho que o que há é um pouco de... Não há uma organização nesse aspecto. Esse valor, ele vem sendo praticado há algum tempo. 12 reais por pessoa para atravessar. Não se falou em aumento. Não se falou em aumento. O que eu acho é que se há um serviço remunerado pelo consumidor, ele tem que ter a contraprestação, que é um bom serviço na travessia. Então, a questão de precificação, ela foi tratada muito superficialmente. Isso já é um serviço de concessão, é um serviço precário, contrato precário porque é de concessão, deveria ser licitado. E, nesse caso, esse aspecto do preço é mais tratado com a... Deve ser tratado com a MOB, que é a Agência de Mobilidade Urbana. Ela define como a SMTT, no caso, fazendo um paralelo ao valor da passagem do transporte público aqui, quem define a SMTT, no caso, a MOB. Então, eles passaram por cima, assim, ouve assim, tocaram no tema para não deixar passar, mas não foi aprofundado, até porque não se cogita em aumento de passagem agora. Então, esse assunto... Não, porque você tem que oferecer alguma coisa melhor para poder cobrar alguma coisa a mais. Então, nesse caso, não. Não foi aventado. O que está sendo colocado com muita veemência é a questão da qualidade do serviço. Isso foi pontuado por todos os órgãos. Procom, Ministério Público, MOB, a Capitania falou da segurança. Foi uma reunião longa, mas bastante proveitosa. Bom, pelo que eu conheço do seu trabalho, eu acho que a senhora tem pressa em concluir esse inquérito. Tenho, e tenho pressa também, e como todos os trabalhos, eu sou muito zelosa no que eu faço, e tenho muita ponderação hoje com a maturidade do trabalho no Ministério Público. Mas eu lhe digo uma coisa, esse é um trabalho que hoje é colocado como alta prioridade dentro do Ministério Público, não só por mim, mas pelo Ministério Público, pelos promotores, pela Procuradoria Geral de Justiça. A preocupação geral. É alta prioridade. Então, assim, independente disso, eu tenho, assim, uma satisfação a dar aos consumidores que acreditam no meu trabalho, e isso vai para frente, a gente vai conseguir resolver, até porque não vi em nenhum momento demonstração de resistência na resolução do problema. Todos estão, assim, querendo realmente trabalhar para que o consumidor tenha um serviço melhor prestado. Ou melhor, bem prestado, porque o de hoje não é, não corresponde. Não corresponde. Promotora Lítia Cavalcate. Muito obrigada, muito obrigada. Prazer novamente. Prazer também, prazer conversar com a senhora. Obrigada. Bom dia, viu? Uma boa semana. Obrigada. Pois não. Então, portanto, está aí, vamos aguardar o andamento dos trabalhos, o inquérito. A promotora Lítia é sempre muito zelosa e todo mundo conhece, a própria cidade conhece o trabalho da Lítia Cavalcate, então vamos aguardar o resultado do término dessas investigações. E é claro que todo mundo vai aguardar naquela expectativa de que realmente a coisa possa melhorar e que está precisando melhorar, conforme ela mesma admitiu.